Oi, pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Eu sou a Cristina. Cris, se eu quiser investir em um fundo de investimento, eu tenho que comprar uma cota, né? Vou virar um cotista de um fundo. Mas o que quer dizer essa cota? O que ela é? Como ela é calculada? Então, Zé, essa cota é para ser ideal do patrimônio de um fundo, né? As cotas são escriturais e nominativas. Então, o que acontece? Quando você vai investir em um fundo, quantas cotas você vai adquirir? Vai ser o valor que você está investindo no fundo dividido pelo valor da cota. Isso aí é o menor de cotas que você está adquirindo, né? E aí, então, como é que você sabe qual é o valor de cada cota? Para você pegar o patrimônio do fundo, né? Então, tipo, os ativos que ele tem, tirar as despesas que ele vai ter que pagar e isso aí você vai dividir pelo número de cotas, que é um valor fixo, geralmente, né? Quer dizer, o fundo pode até eventualmente liberar mais cotas, mas a princípio é um número fechado de cotas. Isso, então eu posso entender a cota como um pedacinho de um fundo. Isso, é o menor pedacinho de um fundo. O que eu consigo adquirir, né? Os preços da cota, então eu pego o patrimônio líquido do fundo e divido lá pelo número das cotas que tem lá no fundo, tem o preço. Mas tem alguma coisa que eu tenho que ficar ligado quando eu invisto num fundo de investimento, o pessoal que está vendo a gente tem algum tipo de cota, que ele tem que ficar esperto, alguma diferença entre elas, todas as cotas são do mesmo tipo? Não, tem dois tipos de cotas, pode ter a cota de abertura e a cota de fechimento, né? Então, qual que é a diferença? A cota de abertura, a cota só pode ser usada por três tipos de fundo. Então, são os fundos de curto prazo, referenciados, e os de renda fixa, não longo prazo, né? Então, são os fundos menos volados. O que eles vão fazer? São pegar a cotação do dia anterior, mais um CDI. Esse vai ser o valor da cota, que é a cota de fechamento, que vai ser o valor no final do dia. É quase todo sentido, né? A cota de abertura ser utilizada por fundos de renda fixa, que muitas vezes são indexados ao DI, porque é como se fosse uma atualização da cotação dessa cota no dia anterior, mais a DI do dia. Então, em tese, é uma boa aproximação do que seria o valor da cota naquele dia mesmo. E a cota de fechamento, realmente, ela vai espelhar melhor quanto que vale o fundo, o valor da cota, só que o problema é que eu tenho que esperar até o fechamento do dia, pra saber quanto que efetivamente tá valendo a minha cota, né? Exatamente, né? E uma vez que eu quero me desfazer do fundo, quero vender minha cota no mercado, né? Quando que eu vou receber, como que eu vou receber, como que isso é feito, por qual cotação, se é de fechamento, abertura, como é que funciona? Pode ser aquela cota de abertura, mas só naqueles fundos que a gente falou, né? Então, de renda fixa de não prazo, fundos diferenciados ou fundos de curto prazo. Mas a maioria dos fundos vai usar a mesma cota de fechamento. E aí, também, quando que você vai receber, né? Essa é a parte importante. Acho que a mais importante é receber o dinheiro que a gente investiu. Isso vai depender do regulamento do fundo, né? Então, você pode falar, pode ser que seja em um dia, pode ser em dois. Só que o limite é em até cinco dias úteis. Ah, bacana. Até aí na sua conta, né? E tem fundo que investe em fundo, é verdade isso? Tem fundo que é cotista de outros fundos, pode isso? Pode isso, pode isso. E tem fundos que são especializados nisso, né? Eles investem em cotas de outros fundos. Legal. O que é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, né? Ele vai ter que ter 95% do seu patrimônio investido em cotas de fundos. E ele vai ser, tipo, específico. Então, vai ser um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento de renda fixa. Ou fundo de investimento em cotas de investimento de fundos de renda variável, né? Então, ele só pode investir nesse tipo de fundo. Especificamente nesses nichos. A não ser que seja um fundo multimercado. Então, ele vai ter um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado. E os outros 5% do patrimônio do fundo vai ser investido em títulos públicos, títulos de renda fixa, esse tipo de coisa. Acho que dá pra ter uma ideia boa, né? Por isso que quer uma cota de um fundo de investimento, como que ela é calculada, o tipo de cotação dela, né? Eu acho que sim, né, Zé? Então, se vocês gostaram, curta a gente aqui, siga o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até mais.